Hoje, amigos, estamos começando o nosso Donos da Bola RS, desta terça-feira, TV Moderantes, para todo o Rio Grande do Sul, live do YouTube, mundo afora, semana de Copa do Brasil, o Inter hoje, o Grêmio na próxima quinta-feira. E é claro que tem enquete na live do YouTube perguntando para você, vamos colocar no ar aí, o Inter contra o CSA, o Inter contra o CSA, precisa golear, uma vitóriazinha simplesinho, 1x0, 2x1 já serve, empate ou derrota é crise. Eu vou até a Central Band do Esporte com o Tiger, para a gente tentar e detalhar esse time do Mano Menezes, cheio dos mistérios, Tiger Jank, boa tarde. Boa tarde, Beneguet, todo mundo que nos acompanha aqui no Donos da Bola, é um time com mistérios porque o Inter não divulgou a lista de relacionados que iria divulgar ontem à noite. Irá fazer essa publicação ao longo ainda desta terça-feira. O motivo, o Meneguet, é Pedro Henrique. Ele é dúvida ainda, fará testes ao longo do dia de hoje. A tendência é que ele jogue Meneguet, mas no sábado ele teve um choque com o Rodrigo Moledo na atividade no CT Parque Gigante. Não treinou no domingo, ontem fez apenas algumas atividades com bola e hoje está sendo testado para saber se vai para o jogo. Se ele tiver condições, será titular no ataque. É uma mudança importante do Mano Menezes, porque muda também a lateral direita. Isso afeta no Pedro Henrique, a gente vai explicar na sequência. O time do Inter tem Kehler no gol, a defesa terá Matheus Dias como lateral direito, a novidade de Mano, Vitão Mercado, a dupla de Zaga e René na lateral esquerda. O meio campo com Baralhas e Depenos, dois volantes. Pela esquerda, Wanderson, Alain Patrick centralizado e na direita, Pedro Henrique tendo condições. No ataque, Luiz Adriano, esse é o time do Internacional para encarar a equipe do CSA, Meneguet. A lista de relacionados ainda não saiu porque existe a expectativa e existe a situação envolvendo o Pedro Henrique. O Baralhas seria opção técnica, o Johnny, banco de reservas, é isso? Isso, o Johnny tem totais condições de jogo, Baralhas seria uma opção técnica, a dúvida é Baralhas ou Johnny. Depois de um Mano Menezes arisco na Colômbia, na estreia do empate do Inter na Libertadores da América, visando esse jogo, o Inter fechou todos os treinamentos, fechou tudo, trabalhou com privacidade e contrariando uma rotina colorada de divulgar a lista dos jogadores relacionados um dia antes. Seria o normal ontem, 4, 5, 6, 7 da noite, mas final do dia a lista dos relacionados. O Inter não divulgou. Tudo isso para encarar o CSA. Eu acho que o Internacional, com todos esses recursos de fechar treinamento, de preservar a lista dos relacionados, eu acho que consegue segurar esse time do CSA e quem sabe possa até surpreender para ganhar por 1x0 o Ribeiro Neto. Ah, meu caro comandante, vocês não conseguem enxergar além? A bolha de Mano Menezes está instalada no estádio Ribeira Rio. Que bolha de Mano Menezes, cara? O que é isso? É a bolha de Mano Menezes, fechadinho no universo dele. Não é bolha, cara. É uma bolha, é uma bolha. O ano começou agora, esqueçam o que passou. É isso aí. Agora, eu vou... A minha tese, meu caro comandante do programa, é o seguinte. Primeiro, quer dizer que se explica Baralhas... Bota o óculos, bota o óculos. Porque são três... São dois extremos agudos, né? Então, é por isso que ele, ao invés do Johnny, coloca um cara mais... Para marcar ali, um cara mais posicionado. E é por isso que vai jogar o Baralhas. Dito isso, eu quero dizer que o Internacional tem muita sorte. 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 Estamos muito bem nos últimos anos. Posso falar, Baudácio? Não, mas eu quero explicar. Então, o que é mais? A gente está falando só há 49 minutos. Mas que bacão, o senhor está assim, né? Sim, sim. Sabe que eu tenho falado muito com o César Dias nas últimas horas. É verdade, é verdade. O Internacional tem sorte... O senhor não tem sido muito bom, né, velho? O Internacional tem sorte... Tem tido sorte porque, além de ter pego um grupo muito fácil na primeira fase da Libertadores da América, o Internacional pegou um adversário na Copa do Brasil que veio ao acalhar, né? É um adversário onde o Internacional, com todos os problemas anteriores que são esquecidos da bolha, não vai ter nenhuma dificuldade. O Internacional vai fazer um placar até bem expressivo hoje. Vai dar uma, sabe, uma tranquilizada, assim, uma acalmada do coisa. E isso é porque o Inter tem sorte. Então o Inter tem que aproveitar os fluidos positivos que o Magma está dando. Muito bem. Diga lá, Fabiano Baldassa. Gente, o Ribeiro perde cinco minutos para tratar de bola de cristal o que deve e o que não deve acontecer. Tem uma notícia aí, gente. Tem uma notícia fundamental que está acontecendo aí. O Mano muda a forma de jogar do Internacional. O Mano está botando três atacantes se o Pedro Henrique tiver condições. E eu acho que isso se dá pelo fato de que o Internacional, que vive ainda o momento de instabilidade, ter entendido o seguinte. No momento que é de instabilidade, no momento que não é de segurança, o time não pode se dar ao luxo de não ter os melhores jogando. E Wanderson e Pedro Henrique estão entre os melhores. O Internacional não vive o momento para escolher um dos dois para jogar e um dos dois para ficar no banco de reservas. Esta é a grande questão. Está mudando a formatação de time. A lesão do Bustos, entre aspas, ajudou, porque vai jogar um cara que é quase um zagueiro na lateral direita, que não vai passar do meio campo, abrindo mais espaço para a utilização do Pedro Henrique. E o Inter tem uma nova formatação. É um Inter com três atacantes. Agora, será que é um Inter com três atacantes porque é o CSA no Beira-Rio? Ou esta é a nova ideia? Botar efetivamente, enfim, os melhores para jogar? JB. Para mim, é claro. O Mano Menezes não quer esse time que vai jogar hoje. Eu não vou dizer que, obviamente, ele não quer... Não, eu não vou dizer, obviamente, que ele vai torcer para dar errado, porque isso seria uma loucura, uma insanidade de um treinador. Mas várias vezes, um treinador... Ah, recentemente não. É, recentemente, a gente teve... Aqui, relembramos o caso, o Moledo foi colocado em campo num jogo que o treinador do Inter queria que ele não desse certo, porque ele queria provar para a direção do Inter, Eduardo Cudê, que o Moledo não era o cara que a direção achava. Vamos só reforçar que isso foi com o Eduardo Cudê lá atrás. Eduardo Cudê colocou o Moledo num jogo da Libertadores, para dizer assim, a direção estava dizendo, cara, o Moledo é bom zagueiro, ele não queria ver o Moledo na frente, e aí ele botou, achando que o Moledo ia mal, ele foi o melhor jogador em campo e ele se quebrou. E é, obviamente, que o Mano Menezes não vai torcer contra e tudo mais. Porém, todavia, contudo, o Mano já mostrou que ele não quer jogar assim. Eu não entendo por que ele está colocando esse time. Eu te confesso que eu não consigo... Fácil. Será que é para... Porque o Mano, em outros momentos, já colocou em situações muito pontuais, porque assim, sabe qual é o problema? Aí hoje vai jogar, existe chance, acho até que não, porque é o CSA, né? Não se imagina que o Inter vá ter grandes dificuldades, mas assim, se vai mal. Pô, mas é um jogo, cara. Eu queria que o Mano quisesse essa ideia. Eu queria que fosse uma concepção de jogo, que fosse uma coisa assim, ó. Ó, aqui são vocês, eu confio em vocês, eu vou jogar. Mas se é para colocar, assim, quase que a contra gosto, não me serve. Segura um pouquinho, só que o Moldá está desesperado lá e está inscrito. Vem, Moldá. Não, não, JB, JB, assim, ó. O Mano não queria jogar assim. O Mano não queria jogar assim, mas existe um fato novo no Beira Rio, neste momento, que lhe permite pensar em jogar assim. E este fato novo tem nome e sobrenome. O nome é Charles e o sobrenome é Arangues. Arangues, com Arangues de camisa 8, com o preenchimento que ele dá ao meio campo, o Mano pode, sim, estar repensando essa ideia que ele tinha até então de não utilizar os três atacantes. Com Arangues no time daqui a pouco, que ele vai estar, dá para botar Pedro Henrique, Wanderson e mais um centroavante, JB. Ah, e eu queria colocar, é que existe para mim um componente que é anterior às premissas que vocês posicionam. Bustos, a origem de toda a conversa é Bustos. Exato. O Inter perde o lateral direito, não tem reposição de um lateral que seja um lateral ofensivo, e o Bustos é um lateral ofensivo. E a partir daí, tu tem que remontar o teu time. Quando tu tem um lateral, que no caso vai ser o Matheus Dias com uma projeção do Taiva, que é um lateral que é volante de origem e vai jogar um pouquinho mais retraído, tu tem a opção de, na frente dele, ter um ponteiro, um cara que vai dentro todo o tempo, que é o Pedro Henrique. E eu não tenho essa leitura que tu tem, JB, que ele vai botar o time, tu fizesse a sugestão ainda, que ele vai botar o time, lembrando do episódio do Kudê, para dar errado para provar. Não, 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 é o contrário. Eu disse que o Mano, diferentemente do Kudê, que colocou lá atrás para provar que dá errado, eu não acredito que o Mano vai falar isso. Mas já está claro para mim que o Mano, na verdade é, só ouvir a entrevista, o Mano disse diversas vezes que essa forma de jogar não dava certo. Então ele provou para mim que não tem convicção de estímulo. Só um pouquinho, Riberto, só um pouquinho. Depois do César eu estou inscrito, com licença. Eu só quero colocar que para mim essa origem da discussão, essa origem da discussão é tudo pela mudança da defesa. E aí tu vai optar por uma outra opção. Eu não sou nem do Baldassi que os melhores têm que jogar. É uma opção tática, Mano. Eu que tenho divergido muito de ti, César, nas últimas horas, dias, semanas e anos, que vou concordar contigo. E eu respeitosamente, eu vou rechaçar a ideia do JB. Mas eu vou rechaçar sim, frontalmente. Agora ele chegou a dizer, não, diferentemente do Eduardo Kudê. Bom, se é diferente, então não traz a comparação, acraseado. Então não traz a comparação se é diferente do Eduardo Kudê. Porque o JB colocou na mesma frase, dois técnicos de futebol. Tudo bem. Mas um é um emergente, que eu acho que é bom treinador, mas que é completamente instável nas suas ideias. É completamente instável com o Eduardo Kudê. O Mano é um técnico consolidado. A gente conhece as virtudes, suas características, seus problemas, como ele reage. A gente conhece, nós aqui da aldeia, conhecemos bem o Mano Menezes. Então não dá para comparar o Mano na sua estabilidade, regularidade, com um técnico que é instável. O Mano jamais vai colocar, ao contrário do que sugere o JB, um time em que ele não acredita. Não, ele não é esse tipo de treinador. Isso não seria ser profissional. O Kudê fez isso lá na Colômbia, tá bem? Mas o Mano não é assim. Não é igual ao Kudê. Ele vai colocar o esquema e o César mata na origem. Ele não tem o Bustos. Portanto, ele não tem o jogador que faz a espetada pela direita. A gente está especulando uma possibilidade de time. Daqui a pouco o Pedro Henrique está no banco ou o Wanderson no banco. E aí ele vai colocar, provavelmente, pelo que informou o Tiger Junk, o Matheus Dias na direita. Improvisado, portanto, um lateral que vai resguardar a posição. E isso permite a ele ter o Pedro Henrique. Então, o Mano está acreditando nesse time que ele vai colocar em campo. O Tiger quer complementar. Diga lá, Tiger Junk. Eu só quero contextualizar dentro da fala do JTB que em vários momentos dessa temporada o Mano foi claro ao dizer que haverá momentos e vão existir momentos em que Pedro Henrique e Wanderson vão jogar juntos e que o Inter vai jogar com dois pontas e um centroavante. Ele explicou isso no momento em que o Pedro Henrique perde a posição para o Luiz Adriano. E ele disse, em alguns momentos vamos jogar com dois pontas e um centroavante. Em outros momentos vamos jogar com um ponta e um centroavante. Em algum momento jogaríamos sem centroavante. Mas o Mano, nessa temporada, ao contrário da temporada passada, quando ele fez isso contra o Ceará, ele bota Igor Gomes na lateral direita, Pedro Henrique na ponta direita e Wanderson na ponta esquerda. Nessa temporada o Mano tem trabalhado para jogar em algumas oportunidades com dois pontos. Ele tem falado sobre isso. Primeiro, mas como o JTB foi atacado nas suas ideias pelo acoginador do programa, eu vou ter que dar o direito dele se manifestar. Nas ideias, né? Não, eu achei as ideias fracas, não quero rebatir. Tá bem, vem, Guilherme. Gente, eu vou responder todo esse mistério de vocês, essa conjectura e tal. É impressionante como tu tem as verdades sempre. E as suas verdades da bola. É uma loucura isso. Então eu vou fazer uma pergunta para ti, CECD, já que tu me provocou. Opa, chegou a estabilizar a câmera. Me deu uma labirintite aquela tua. A pergunta que eu te faço é o seguinte. O Mano Menezes com esses problemas todos, e é um bom time, tá certo? Tu lê-se muito bem, é o Bustos. Dois carecas. Tá, beleza. Sábado, o Inter vai jogar. É sábado ou domingo? Sábado. Sábado. Contra o Fortaleza. Lá. Tu acha que o Inter vai repetir essa formação com dois extremos, lá, contra o Fortaleza, ou não? Não sei. Eu não sei. É óbvio que não. E pelo menos que é de conceito. É óbvio. Não tem conceito, tem uma questão pontual. É o CSA. É o melhor rio. Ou seja, não é convicção do Mano. Eu preciso... Não, não, não. Não, não é. Tu tá especulando. Ele pode ter a convicção pra esse jogo. E achar que o jogo de lá é o jogo com outra característica. E isso não é o Mano que faz. Isso era o Tite que fazia na seleção brasileira. Os Agalo, qualquer treinador. Não, esse jogo aqui eu preciso resguardar. Nesse aqui eu posso ser mais ofensivo, Jotabé. Delegado, calma, calma. Gente, pelo amor de Deus, vocês estão criticando a convicção de vocês. Eu nunca vi... Não, estamos criticando. Gente, ganha 4x0 hoje de noite. Viva o Encaro. Sábado. É a minha escalação. Parar de outra. Viva o Encaro. Vem, Baldafo. Vem, Baldafo. Cara, o Mano não tem ainda a formação ideal. Vamos derrubar os dogmas que nós tínhamos todos quando começou a temporada do time pronto. Do time com padrão de jogo que era só seguir o que vinha acontecendo no ano passado. Não rolou, gurizada. Não rolou. O Inter não aconteceu ainda em 2023. O Inter é um eletrocardiograma, uma instabilidade pura. O Mano está tentando encontrar as melhores soluções. E, de repente, ele passou a imaginar que a melhor solução seja ter o Wanderson e o Pedro Henrique juntos. Obviamente, por conta também da lesão do Bussos, que é um lateral ofensivo. Isso pode seguir. Se der certo hoje, vai seguir no final de semana. O Mano está tentando ainda encontrar um Internacional de 2023 que não se encontrou. E isso que o Baldafo coloca também é verdadeiro. Agora, em cima da TESJBA, ele vai mudar o time contra o Fortaleza. Se o treinador, essa é a minha opinião, né? Eu respeito quem pensa diferente. Se o treinador começa a mudar o time em tudo que é jogo, todos jogos, não por lesão ou por suspensão, mas por convicção dele, aí eu posso achar assim, né? Puxa, esse cara não está com convicção. Agora, o jogo contra o CSA no Beira Rio, que é jogo de ida e volta, que o Inter precisa fazer resultado, e o jogo de estreia no Campeonato Brasileiro contra um bom momento do Fortaleza, são dois jogos completamente diferentes. São jogos assim, que eles não se conversam entre jogos. Aqui é uma competição de mata-mata, o Inter tem que encaminhar um bom resultado. Aqui é uma competição que é uma maratona, que é longo, contra um adversário que vive um grande momento. Então, se o Mano não repetir, não é falta de convicção, é estratégia. Que até ele pode errar nas duas estratégias, pode até acabar errando. Mas eu vou entender como estratégia e não como falta de convicção. Tentando ser ponderado, não dá para todo mundo ter um pouquinho de razão e ninguém ter toda razão? Vou explicar, o Baldasso disse uma verdade. O Inter, nós estamos em abril, não tem um time de futebol formado. Que era o que eu mais comemorei no sábado, quando o Grêmio ganhou o Galchão. Eu disse assim, ó, mais do que o título, o Grêmio tem um time, tem um jeito de jogar. Se esse time vai ser suficiente, eu não sei. Mas tem alguma coisa, a gente não sabe. O César, na minha visão, também tem um ponto importante, que é, só está mudando, colocando três atacantes, por conta do lateral. Para mim, o grande segredo é o lateral, e não é nenhuma grande descoberta. Olha, eu penso que o grande negócio é que não é uma convicção do mano dizendo assim, bah, fui nos treinamentos, analisei, vi peça por peça e acho que... Tá, mas deixa eu falar. Por que que não é convicção? Deixa eu falar. Se ele vai botar o título. Na minha visão, na minha visão... Eu estou contestando ela. João Batista de Souza, Rodrigues Filho... E na minha, estou errado. Tudo bem, na do Leonardo, já que ele quer falar, eu estou errado. Eu acredito que não é uma convicção 100% fechada dizendo, ó, analisei. É especificamente para esse jogo, existe uma grande chance de mudar. Mas aí tem um outro ponto do César, que também tem razão, e que tu também acertaste na minha visão, o Mano pode pensar, para esse jogo um jeito, para o outro jogo outro jeito. Mas também pode chegar depois do jogo, porque poder pode tudo na vida, faz com a traseira de se não vou mudar, porque não vou mudar no que está certo, e de repente o time encarga e assim vai jogar. Moral da história, só o Ribeiro Neto errado. Sim, só o Ribeiro Neto errado. Esse programa faz um serviço para o futebol brasileiro também, nós temos essa responsabilidade. Foi citado algumas vezes no programa aqui, uma figura do futebol brasileiro. Eu quero deixar um recado importante aqui, para a diretoria do Flamengo. Eduardo Cudê é um técnico ideal para o Flamengo contratar neste momento. Possivelmente seja demitido depois de mais um trabalho ruim lá no Atlético Mineiro. Então fica aqui minha dica, não deixem Cudê livre no mercado brasileiro. Diretoria do Flamengo, contratem Eduardo Cudê. Esse é o técnico ideal para vocês. Não queremos ele livre no mercado de forma nenhuma. Já começou a estragar um esse ano. Olha só, eu vi uma informação, talvez o Tiger, que é muito bem informado, possa complementar ou pode me dizer que eu estou errado. Que o Cudê teria assinado um tempo atrás, teria mudado o contrato dele para tirar a multa, e que agora ele não quer assinar a demissão. E aí talvez o Atlético acabe compondo para ele ficar mais um tempo. Tu viu alguma notícia nesse sentido, ou tá? Houve a mudança da multa, Meneghete. Antes havia uma multa recisória para a saída do Cudê, seja por pedido dele, como aconteceu no Internacional, por exemplo. O Internacional recebeu uma multa recisória porque ele pediu demissão para ir para o Celta de Vigo. Ou, caso, o Atlético Mineiro decidisse demitir ele, e essa multa foi retirada. Mas, a informação que vem de BH é que, inclusive, os dirigentes do Atlético Mineiro decidiram manter Cudê no Mineirão, manter Cudê em BH, porque souberam do interesse do Flamengo pelo treinador argentino, e não quiseram ceder Cudê para o Flamengo. Ah, mas aí a estratégia é completamente errada do Atlético Mineiro. O Cudê tem tudo para fazer um grande estrago no Flamengo. Tem tudo para fazer um grande estrago no Flamengo. Hã? O motivo da não ida do Cudê para o aeroporto, para Buenos Aires, a multa. A multa do Cudê é 30 milhões de reais. Aliás, a multa do... 30 milhões de reais. 30 milhões de reais. O treinador fez cobranças públicas por investimento e afirmou que o contrato estava na mesa, pedindo, inclusive, que fosse retirada a multa recisória bilateral do contrato. O valor de em torno de 30 milhões, 6 milhões de dólares para ser mais preciso dele, e mais os 5 auxiliares. Acontece que o contrato dele foi, então, colocado um aditivo que foi assinado pela diretoria para retirada na multa, e, neste momento, quem mudou de ideia e não quer assinar o aditivo é Eduardo Cudê, que não quer assinar. Então, ele disse... Ah, então não foi assinado ainda. Não. É o que está informando a imprensa mineira, tá? Globo.com, Itatia e os colegas lá do jornal O Tempo, está todo mundo mais ou menos na mesma linha. O donos da bola lá, o Everton Guimarães, e o pessoal que é super bem informado. O que ele mandava? O Cudê na de cabeça quente daquele dia que ele pediu demissão, que ele disse que o contrato estava na mesa e tal, ele chegou para ele e disse assim, ó, esquece a multa, vamos fazer. Aí o Galo, no outro dia, depois de uma noite de sono, chegou, trouxe um aditivo para tirar a multa do contrato assinado pelo presidente do Galo, e agora ele não quer assinar. Então, não tem como demitir, porque a multa é 6 milhões de dólares. Mas, com todo o respeito ao Rodrigo, aqui, o Rodrigo Caetano, não pode assinar uma multa de 30 milhões de reais com um cara que tu já conhece e que tu sabe que é assim. Não pode fazer isso. É uma barbaridade. É uma derrapada sem nome. Não pode. Todo mundo conhece ele. Quem viveu o Eduardo Cudê no Inter não pode botar uma multa. E o Caetano viveu, né? E o Caetano viveu. Muito bem. Taigor Jank, o destaque do Grêmio. Lesão do Reinaldo. Preocupa para o Renato isso aí, hein, Taigor? Preocupa. Preocupa sim, Mineguete, porque o Reinaldo, ele teve uma ruptura parcial do ligamento colateral do joelho na final do Campeonato Gaúcho. E, com isso, ele vai perder 10 jogos do Grêmio, incluindo Copa do Brasil e também Campeonato Brasileiro. A tendência é que o Grêmio coloque Diogo Barbosa, que é o reserva imediato de Reinaldo, já na partida desta quinta-feira, em Natal, contra o ABC pela Copa do Brasil. Mas é um desfalque por um tempo longo do lateral esquerdo do Grêmio. César, preocupante isso, hein? Problemão, problemão. O Grêmio, quando montou o time, montou também baseado no Reinaldo como titular absoluto do Grêmio. Ninguém... Mas qual Reinaldo? Não, que estava jogando, né? Mas ele não estava indo mal nos últimos jogos. Puxa, César. Acho que ele cresceu, Jotabé. É, eu acho também. Eu acho que ele cresceu. Gente, teve um jogo... Desculpa se você lembra. Erechim. Eu vou jogar a bosta. Eu acho que foi Erechim. Erechim. Cara, ele errou quase... Eu lembro que o Chico Garcia estava indignado. E para o Chico, tu sabe, para tirar o Chico do Pruma é muito difícil. A Mila tem que se superar lá. Às vezes parece que consegue. Mas não querendo fazer... O cara pisa no pé do Chico e ele pede desculpa, né? Exatamente, exatamente. E o cara, o Chico, estava revoltado com o Reinaldo. Eu nunca vi disso, porque ele errou quase todas as ações do jogo. Ele não é o Reinaldo que a gente esperava. Ah, eu até não entro muito nisso. Eu acho que está abaixo do que se esperava, mas era o titular e o Grêmio estava baseado nele. Tem o Diogo Barbosa, que a gente sabe toda a dificuldade que tem. Ontem, por exemplo, o Antônio Bruno, uma entrevista que deu para o... Como é que é o nome do... O Caju, né? Caju Tricolor. Ele deu uma entrevista muito boa e ele falou que não vai contratar lateral. Obviamente, ele já sabia da lesão, porque eles sabem desde ontem. E o Cuiabano, que é o lateral esquerdo, também está lesionado, Meningrad. Teve uma lesão muscular séria, importante. Mas esse aí o Renato ainda não olhou para ele com a devida tensão, né? Eu só estou dizendo que o Grêmio... Não, olhou lá em Juiz e queimou o guri. E queimou. O que acontece, tá? O que o Grêmio tem para esse início? Se o Grêmio não contrata ninguém até o dia 20, só na janela. Essa lesão que vocês colocaram aí não é uma lesão simples. Não é uma lesão que em 20 dias... Nós estamos falando aí de dois meses no mínimo. No mínimo. Ele já é um jogador veterano. Então, o que o Grêmio pode ter? Ou o Renato reabilita o Diogo Barbosa. E o Diogo Barbosa vira o jogador que está há três anos aqui tentando ser e não conseguiu. Ou o Fábio vai jogar improvisado. Não improvisado em relação ao passado dele, porque ele já jogou muitas vezes ali como lateral esquerdo. O Grêmio tendo o João Pedro e Fábio na lateral esquerda com o pé trocado. Mesmo que no esquema do Renato. No esquema do Renato. Esse lateral esquerdo é o cara que faz o fundo. Então, eu acho que joga o Diogo Barbosa e que o Renato vai tentar reabilitar. E que foi bem no último sábado. O Diogo Barbosa não jogou mal no último sábado. Dica, Baldasso. Lembrar o seguinte, gurizada. Teve um jogo nesta temporada que o Renato escolheu o Diogo Barbosa por opção técnica e deixou o Reinaldo no banco. Para o Renato está definido. O Renato gosta do Diogo Barbosa. É ele que vai jogar. Concordo com o Baldasso. Acho que ele não vai improvisar o Fábio. Acho que vai ser o Diogo Barbosa. Eu concordo parcialmente com a ideia de JV de que o Reinaldo não é o Reinaldo que se esperava. Aliás, parte, pelo menos, da imprensa de São Paulo estranhou o investimento do Grêmio no Reinaldo. Assim, olha, o jogador aqui está na fase instável, irregular. Claro, eu admiro o jogador. Eu acho que o Reinaldo foi um ótimo lateral esquerdo no São Paulo. Mas não reproduziu isso no Grêmio ainda. Isso eu concordo com o JB. Mas concordo com o César, que ele vinha crescendo. E eu tenho convicção, Ribeiro, que ele vai manter o Diogo Barbosa como celular por enquanto. Até porque não tem muita opção e porque o CCD sublinhou bem. No esquema do Grêmio, onde os extremos que não são extremos, são jogadores que fecham para o meio. Ele precisa de pessoas agudas no corredor. É por isso que o João Pedro está tomando a posição de titularidade do lado direito, porque é o cara mais agudo. E o Diogo Barbosa vai jogar. Vai jogar porque ele, pelo menos, dentro dos limites técnicos dele, tem a característica que o esquema atual do Grêmio exige. O Grêmio, Ribeiro, o Renato monta uma característica interessante do ponto de vista tático do time que ele joga. O lateral direito, o lateral direito, e o João Pedro está muito bem, ele entra praticamente como volante. E o lateral esquerdo é o cara da profundidade. O João Pedro vai no fundo, ele é forte e tal, mas ele, durante o jogo, é curioso. Ele fecha como se ele fosse o meia direito. E aí o Bitelo abre grudado na linha de fundo, então na linha lateral, desculpa. E ele dá profundidade lá. Eu acho interessante isso, e o Renato, por isso, se tiver que mudar, vai mudar muito. Porque se ele botar o Fábio, o Fábio vira o construtor pelo lado esquerdo. Ele vira o cara por dentro e o João Pedro vai trocar o time, vai espelhar o time. E eu acredito, por isso, que ele vai insistindo no lateral esquerdo mais profundo, podendo, inclusive, criar alguma solução ali que não seja de lateral mesmo e que tenha profundidade. Que no grupo do Grêmio hoje, o Zé Guilherme, o menino da base, tem isso, só que é muito, muito jovem, tem 17 anos, não vejo jogando agora. Está imaginando preservação do Renato para esse jogo? O Grêmio aí num desgaste aí de semifinal e final do gauchão ou não? Não, mas por que? O jogo é quinta-feira, tem que botar todo mundo para jogar. Tem uma viagem longa, é um jogo que nem a logística é de volta. Pode ser de volta, eu acho que podemos ter preservação. Isso é a programação, vocês viram a programação? E a programação do Grêmio é exatamente por isso que não precisa preservação. Tu viu a programação, Meneghete? O Grêmio agora vai jogar duas semanas, a semana inteira. O Grêmio sai de Porto Alegre na quarta-feira pela manhã, nove horas, chega na quarta-feira por volta de uma hora lá em voo fretado, treina tarde na Arena das Dunas, treina tarde, joga no outro dia à noite, dorme em Natal e volta no final da manhã, ali por volta de onze e meia da manhã, aí o Grêmio volta, chegando aqui em Porto Alegre, na sexta-feira, mais para o meio da tarde. 5h45, chega. E aí o Grêmio treina, faz um treininho no sábado pela manhã aqui, o Grêmio passa viajando praticamente, mas vai dormir com calma, vai ter uma noite de sono lá tranquila, e aí viaja no sábado já para Caxias para fazer o enfrentamento. Mas depois... Não é boa a logística do Grêmio. Mas depois, gente... Por que que não é boa? Ah, porque são duas reais. É que assim, não é uma logística à lá Renato, porque assim, cada treinador tem suas preferências. Vou dar... Nem vou usar o Renato para não colocar o atual aqui, mas o Renato é mais Filipão. O Filipão é o seguinte, jogou o ideal para ele, assim, cinco minutos depois, se puder estar no avião e voltar o quanto antes, melhor. O Roger tinha uma outra característica de logística. O Roger prefere dormir no local, acha que é importante o jogador descansar e aí volta no outro dia. Mesmo que tu possa perder um pouco, ah, não vai treinar naquele dia, ele acha que o sono ali é mais importante. São características. Mas o Renato é mais dessa. O ideal para ele é acabar o jogo, mesmo que passe a madrugada no avião, ele prefere que venha antes. Dá para dar um gás, porque o Grêmio faz essa logística, um pouco apertada, evidente, mas depois do jogo de Caxias, o Grêmio tem a semana inteira livre para o jogo contra o Cruzeiro. E depois tem a semana inteira livre de novo. Vai demorar para esse jogo de volta do ABC. Eu acho que a outra semana não. A outra semana tu joga a Copa do Brasil. Tem jogo de volta com o ABC. Na quinta-feira, 27. Olha, ele está me dizendo pelo ponto. Então, na quinta-feira, 15 dias, o Renato. Não, o Grêmio tem... Não, o Grêmio tem uma semana, aí joga, final de semana, quinta e final de semana. Pô, é muito tempo. Só que essa outra semana também é complicado. Não, mas é que eu acho que... O seguinte, o Grêmio vem, ao contrário do Inter, que não disputou a final do Campeonato Gaúcho, vem de quatro jogos, semifinal e final, e agora tem essa viagem longa, e joga quinta e joga domingo em Caxias. Ah, e depois descansa a semana inteira. Eu não me surpreenderei. Se o examezinho de secar lá, apontar óculos aqui, tem o risco de um voo preservar. Tem a semana inteira para descansar. Vãozinho fretado. Quinta-feira não joga domingo. Mas é que pode... O zagueiro do Grêmio, o Carioca, o gurizão lá, foi dar um par, se estourou. Todo mundo sabe que pode. Cara, assim ó, na boa... Se fosse assim, não existiria o voozinho. Não, é que uma coisa é um secado, o cara tá assim ó, setembro, outubro, novembro, pancada atrás de pancada, jogo quarta-domingo, quarta-domingo, quarta-domingo. Agora, os caras acabaram, fizeram uma boa pré-temporada. Estão de boa, voozinho fretado. O gente vai lá, joga e volta, cara. Para, César. Pelo amor de Deus, a gente passa muito pano para esses caras. Mas que pano, o JB? O Grêmio tem três jogadores com o leitor muscular no tempo. E aí, fazendo todas as preservações do Renato. Assim ó, o Grêmio... O Grêmio não preservou ninguém. O Grêmio, historicamente, o Grêmio historicamente, quando tinha seus melhores times, todo o gremista possuía, porque o Renato chegava. Bah, esse ano nós vamos para o Brasileiro. Esse ano nós vamos para o Brasileiro. Chegava no Brasileirão... É exatamente o que eu tô te dizendo. Vamos poupar. Aí agora tu quer que ele poupa. Exatamente o que eu tô te dizendo. Vê como tu não ouve. Preservaram um ou dois jogadores com risco de lesão na quinta-feira, que é o enfrentamento mais fácil. E no Pratelos, no Brasileiro, com o time completo. É isso que eu tô te dizendo. Mas é isso... O gremista... Não falo pela torcida gremista, falo por mim. O gremista, imagino eu, quer que o Grêmio vá bem na Copa do Brasil e no Campeonato Brasileiro. Uma coisa assim. Final de temporada. Tá por estourar. Mas agora... E aqui... E ó... Nem bota essa de cara. Porque tu é repórter experiente. Não, não. Jogar quarta e domingo numa batida insana há oito semanas no meio de temporada, reta final de temporada, ok. Agora, comecinho, e ali, o empretado... JB, desculpa. O Grêmio tem uma viagem que não é comum o Grêmio fazer. Não é comum o Grêmio fazer. E depois tem viagens também. Eu acho que o Grêmio pode preservar, sim. Vamos lá, Taigo! Olha só, Meneghete, o Inter já anunciou dois reforços do seu pacote de três jogadores que estão pra chegar e que já chegaram nos últimos dias, tá? Ontem à noite, Gia Dias, atacante de 32 anos do Caxias, foi anunciado. Contrato até o final do ano de 2023. Já trabalha normalmente no CT Parque Gigante. E hoje, pela manhã, Gabriel Barros, 21 anos, estava no Ituano, também foi anunciado. Este, com contrato até dezembro de 2026. Dois atacantes de lado que vão servir para grupo. Reposições para Pedro Henrique e Wanderson no decorrer da temporada de Brasileirão, Libertadores e Copa do Brasil. O terceiro que será anunciado em breve é Rômulo, volante barra lateral direito, 23 anos que estava no Atletique, Meneghete. Muito bem. JB, os reforços foram anunciados. Dos três esperados desse pacotão, dois já estão oficializados. O Gabriel Barros, ele vem com investidor, tu sabia? O Internacional não tinha dois milhões e meio de reais, era um jogador que o Mano queria muito, o Inter não tinha dois milhões e meio de reais na bucha, ou pelo menos não quis comprometer o fluxo de caixa ali e tal. O jogador estava doido para sair, o jogador acha que, pô, 21 anos, já passou pelo Flamengo, mesmo que meio que na base, ele ficou entre base e profissional do Flamengo em 2021, e aí disse, olha, fiz um Paulistão bom, o Inter me quer, o Inter está disposto, eles tinham um investidor do lado do jogador, e esse investidor veio, botou dois milhões e meio de reais na mesa para o Inter, e agora o Inter vai pagar esse investidor, é um empréstimo, tal qual o Sonda já fez, o Sérgio Rigo já fez e tal, porque o Mano queria muito esse jogador. A informação que me disseram é essa, foi uma união de esforço, assim, o Mano queria ele e ele estava doido para sair. Eu quero lembrar, eu quero lembrar com você, vocês vão me ajudar nisso, uma entrevista, foi a primeira coletiva do Mano Menezes na temporada, foi no final de janeiro, na segunda quinzena de janeiro, em que o Mano foi questionado sobre o porquê da demora das contratações, e ele, Mano Menezes, respondeu o seguinte, está demorando porque nós não vamos contratar qualquer um, está demorando porque nós temos um time pronto e quem vier agora tem que ser diferenciado para aparecer no time. Pois bem, estamos encerrando a janela com o Jean Dias, com o Gabriel Barros e com o Romulo. O Internacional daria para fazer montar um stand-up com as coisas do Internacional. Essa lembrança do Baldassio, ela é muito oportuna, porque as contratações, e assim, eu não vou ser preconceituoso com jogadores que a gente ou não conhece, ou conhece muito pouco, jogador do Caxias, o Jean Dias fez um baita campeonato gaúcho, mas não dá para se dizer que essas contratações são as contratações sustentadas pelo treinador. Não, não adianta vir mais do mesmo, não adianta vir jogador só para fechar grupo, nós precisamos de jogadores que deem um upgrade no time, que façam o time crescer. Definitivamente, não são esses... O presidente está, vota o presidente Juto, o presidente é o mesmo discurso, o presidente Caxias. O que me chama a atenção, e isso é mais preocupante ainda, poderia até grinalizar isso, porque acho que o Grêmio também tem esse tipo de problema, como o assunto é Inter. Tchê, que fracasso das categorias de base do Internacional, hein? Porque o Inter está contratando jogadores que teriam que ser alimentados pela base, jogadores para grupo, para opção, não. O Inter não tem um extrema na base, uma, uma possibilidade, é muito forte, isso aí tem que ser analisado de uma maneira bem mais importante. Tem que ser perguntado para o presidente Marcelos, isso aí, né? Tem que ser perguntado. O Inter não tem na base um jogador com essa capacidade? Um volante que possa ser pelo menos parecido com o jogador, com o Romulo do Atletique, que a gente conhece do Juventude, que vocês me informaram ontem que pouco fardou. Então, é lamentável isso aí. É preocupante. É muito preocupante. É, a gente debateu o Gustavo Grossi aqui, e aí eu recebi o contato de um cara respeitado no mercado, assim, empresário, cara que conhece, e me passou algumas informações que não são boas. O trabalho dele é criticado por caras que já colocaram muito bons jogadores na base do Internacional e dizendo, olha, a gente está tendo dificuldade inclusive de ter reunião. E aí eu sei que alguém vai dizer, ah, mas é isso, não tem que entregar, não é entregar para o empresário, mas assim, tem empresário que já colocou um jogador importante aqui no Internacional e que já disse, está aqui meu jogador, cabe a direção filtrar. E as críticas que eu ouço, assim, tipo, está num pedestal, Grossi não ouve ninguém, as pessoas falam com ele, e ele não muda dos procedimentos e tal. Aí a questão, Merenguete, pode daqui a um tempo dar muito certo como pode dar muito errado. A gente vai ter que esperar um pouco mais para ter uma opinião definitiva porque é aquilo que nós falamos. Ele fez algumas coisas pontuais, tipo, Matheus Dias e Luca, que foram contratados por ele, Cadorini já era na gestão dele, e tem um trabalho que é mais base, que vai formar jogadores que só daqui a cinco anos a gente vai saber. O primeiro momento não está dando tão certo porque os jogadores que subiram, embora o Matheus Dias seja bom e tal, não estão sendo protagonistas e quando precisa de um ponteiro para compor grupo também não está conseguindo. Resta saber o outro lado que é o a longo prazo. Fala, Baldasso. Eu só quero lembrar para todos vocês que o trabalho do Gustavo Grossi no Internacional é um fracasso até agora. Uma coisa é a retomada de um clube na base em escombros quando foi quando o Vitório Pífero deixou o comando do Internacional em que o processo foi feito. Vocês lembram que o Inter contratou uma empresa belga que era referência mundial chamada Double Pass e essa empresa fazia um trabalho de reconstrução na base do Internacional. O Gustavo Grossi não pegou a base do Inter sob escombros. O Gustavo Grossi desmontou um trabalho que vinha sendo feito para colocar um trabalho que não dá resultado. Nós temos que parar com essa balela de que tem que esperar cinco anos para o trabalho do Gustavo Grossi acontecer. O trabalho do Gustavo Grossi no Inter até o momento é um fracasso. Não frutifica. Não apresenta nada. O Gustavo Grossi não deveria nem estar mais no Internacional. Só queria deixar essa minha posição para vocês. Eu quero discutir um pouquinho mais essa questão da base do Internacional e nós não vamos conseguir esgotar esse assunto hoje. A gente vai ter que seguir. Então, assim, os resultados recentes da base do Internacional são ruins. O trabalho, portanto, é preocupante. Agora, sobre o Gustavo Grossi, que é exemplo do JB, eu também não escuto as melhores informações. A gente tem de fonte, de pessoas falando, não referendo ao trabalho. Mas, eu sou coerente na minha avaliação. Se eu vou cobrar o Gustavo Grossi porque, na base do Internacional, não surge um jogador capaz de suprir, por exemplo, de suprir que o Inter tenha que investir no Jean Dias ou que tenha que investir num volante como o Romulo, se eu critico ele por isso, então eu tenho que elogiar quando surge o Matheus Dias, quando surge o Tava Lara. Porque eu não posso jogar na conta dele a ausência de opções, mas os que estão surgindo, aí eu vou dizer, ah, não, mas aí não é mérito dele. Então, nós temos que ser coerente, essa é a visão que eu tenho. Ou ele é responsável também por esses jogadores, e eu acho que ele não é, eu acho que ele não é, mas ele também não é responsável ainda pela ausência de opções. Estou falando especificamente do Gustavo Grossi. Fala, Valdasso. É que tem os, só para não deixar, eu sei que o Valdasso, é que o Valdasso tem, acho, tá, o Valdasso falou, ah, a gente tem que acabar com essa, acho que foi falar, se é o termo dele, que só tem que esperar 10 anos. Não, é que tem os dois trabalhos, tem os caras que, o Matheus Dias chegou sem prontos, já tendo jogado no profissional lá em Minas Gerais, o Lucas já tinha jogado no Fortaleza, o Luca já tinha jogado no Fortaleza. Tem esse trabalho de captação, que são esses caras que estão surgindo, que vieram semiprontos, e tem o trabalho a longuíssimo prazo, que é, tu forma uma identidade, um perfil de jogador, tu pega ele desde a base e tal. Então, assim, a gente tem que analisar os dois lados. O trabalho a curto prazo dele, hoje, para mim, não está rendendo tanto, porque o Luca, tem para mim o Luca e o Matheus Dias. Então, o Alar já está mais tempo na base. Não serão titulares do Inter, isso aqui é o problema. Aí, essa é a avaliação. Então, assim, por enquanto, em três anos, praticamente... É que eu não consigo avaliar ainda. Não, em três anos é pouco. Esse trabalho de captação trouxe pouco para o Inter. Acho que, pô, em três anos, qual foi o jogador vendido que tu trouxe semipronto? Sandro, Damião, Lúcio, esses caras, não acharam. Beleza. E aí, tem o longuíssimo prazo, que é a formação de atletas da base. O problema da base é que Grêmio Internacional, obrigatoriamente, tem que botar jogador. Se tu trabalha mal, eles têm que botar jogador. Fala, Moldaço. Bom, sobre a longuíssimo prazo, a gente vai recebendo informações e trabalha elas dentro da nossa análise como subsídios. A longuíssimo prazo, então. Faz dez dias que saiu a convocação da seleção brasileira sub-15. 15, sub-15. Longuíssimo prazo. Tem quatro jogadores do Grêmio e nenhum jogador do Internacional. O Inter acabou de anunciar a lista de relacionados, Meneghete. A novidade é Gustavo Campanharo. Estará no banco de reservas na partida de hoje. E o desfalque é Maurício. O meia apresentou uma lesão no quadril e não tem condições de jogo. O Pedro Henrique, que teve um choque com o Rodrigo Moledo, está recuperado. Será titular nesta noite no Beira-Rio. Intervalo, o Tagrojanque comanda as picapes no YouTube. Bora nessa, então. Intervalo do YouTube aqui no Donos da Bola. Tem 20 mil pessoas nos assistindo, mais pelo Ibope, 444 milhões de acordo com a última aferição. E é isso aí. Vamos para dentro deles. Não tem jeito. Taigor, Kudê ou Vitor Pereira no Inter já? Calma, 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 calma. O Inácio Neves, cadê de Maria e o Valência? O Valência chega em julho, irmão. Calma. Fica tranquilo. Cadê a punição do Inter pelo fiasco contra o Caxias? Vai ter julgamento. Do TJD não teve ainda. Mas punição só vale para o Gauchão, né, cara? Lamentável. Maurício foi vendido. Não, não foi vendido o Maurício, tá? Inclusive travou a venda dele. Acho que o Inter poderia oportunizar uma captação de novos talentos, dar a chance a atletas até 23 anos. É isso que está sendo feito com o Gabriel Ramos, né? Gabriel Barros, perdão. Qual o rango, Taigor? Hoje tem panqueca no almoço. Panqueca. Mas eu não gosto muito de panqueca, tá, Julinho? Não sou muito, cara. Eu vou comer só sete. Isso, porque eu não gosto muito. É, o Massétio vai ter que ser só. Taigor, o Kudê já está sendo... Não, não. O Kudê está no Atlético Mineiro ainda. E o Mário Fernandes. O Mário Fernandes não voltou a ser relacionado ainda, tá? Ele está treinando com bola. Possivelmente seja relacionado para sábado contra o Fortaleza. Acabou? Tchau. Fala, JB. Aqui, ó. Ó, ó. Falei o que eles me entregou. Chegou a hora de divulgarmos... Teu microfone está desligado, JB. Que beleza, que beleza, que beleza. Pô, agora aí, amigo. Acho que eu bati aqui. Desculpe, produção. Ó, chegou a hora, Paulinho, que eles já me mandou aqui, ó, de divulgarmos os vencedores do concurso Marques Pan leva você ao estádio. A galera que mandou uma frase relacionada ao gol do Edenilson que nós rodamos ontem. Aí, ó. Valendo um par de ingressos. João Santos, esse chute do Edenilson foi tão precioso quanto a Marques Pan nos alimentando todas as manhãs com seus pães quentinhos e deliciosos. O Henrique da Silva, mais bonito que esse gol do Edenilson, só os pãezinhos da Marques Pan saindo do forno e vindo para a mesa de todos os gaúchos. Luana Thalia, mais forte que esse chutaço do Edenilson, só a vontade diária dos gaúchos de comer os pães deliciosos e quentinhos da Marques Pan. Toda essa galera, a produção vai entrar em contato e vocês vão ganhar o ingresso para o jogo do Inter. Parabéns, JB. Olha só, gurizada, e a todos vocês que participaram também, em especial a turma da Marques Pan. Vamos colocar o resultado final da nossa enquete interativa. Primeiro, fica atento que eu vou te chamar com os dados da Jornada Esportiva. O Inter contra o CSA precisa golear 40%. Vitória simples já serve 18%. Empate ou derrota é crise, é Skype, é aquela coisa toda na Rádio Bandeirantes, 42%. Jornada Esportiva hoje. Sete da noite começa a bagaça, entendeu? Depois de Marcos Couto, Calvin Corria, Luiz Henrique Benfica, Tiger Junk, Lucas Dias. Ou seja, o mundo esportivo da Bande. E Paulo Pires. Tente, né? Para Inter e CSA, para assistir e transmitir a goleada do Inter. Às sete. O jogo é às oito, né? O jogo é às oito. O jogo é às oito. Às sete horas, portanto. A gente volta amanhã ao meio-dia. Hoje não tem, né? O Donos Rádio, porque tem a grande jornada para Inter e CSA. E agora vocês ficam na companhia do Alexandre Mota. Tudo bem, Mota? Boa tarde. Boa tarde, Meneghete. Boa tarde aos demais integrantes dos Donos da Bola. Eu estou muito feliz hoje, sabia? Nos conte. A minha felicidade vem lá do Rio de Janeiro, da Gávea. Onde Vitor Pereira foi demitido pelo Flamengo. Ou seja, limaram o pescoço do Portuga. É, nada tão ruim que não possa ser piorado. Talvez venha aí Eduardo Cudê. Meu Deus. Não, acho que não. Pode ser. Foi especulado. Um abraço, Mota. Valeu, Meneghete. Sete da noite tem na rádio. Amanhã, meio-dia, tem mais Donos da Bola aqui na Band RS.